Magrelas no jeito, partiu pedalar. É assim que uma galera encarou a noite quente de terça-feira. Noite que para muita gente foi para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, realizado no dia 22 de setembro. Mas também para celebrar a chegada da estação mais florida do ano, de uma forma que este grupo gosta bastante, pedalando pelas ruas da cidade. Nós estamos aqui presentes, felizes e dá para andar sem carro, um dia pelo menos, ou várias coisas na nossa vida. Dá para ser feita de bicicleta ou se não a pé, para incentivar a saúde, o bem-estar e a alegria e o conjunto de todas as pessoas. A reunião de ciclistas, que acontece há três anos, juntou 200 pessoas. Todas com mais um objetivo em mente, levantar a bandeira branca e pedir mais respeito no trânsito. Eu, meu irmão e um vizinho, a gente começou a andar de bike e viu que não era seguro. A gente começou a estudar quais eram os acontecimentos ao redor do planeta, do mundo, em outros países. O que as pessoas tinham feito para transformar as cidades em lugares mais seguros para os ciclistas. E a gente encontrou séries de exemplos e a partir daí, estudando esses exemplos, a gente trouxe algumas coisas para cá, como a bicicletada. Que era um passeio que tinha um tom de manifestação, reclamando mais espaço e vias na cidade. O pedal de um dia mudou. Hoje, a gente tem mais um papel de trabalhar com a educação do ciclista, para que ele saiba andar na cidade de maneira segura. E hoje, a maioria são motoristas e hoje são ciclistas. Então, respeitamos para ser respeitados. E essa é uma data muito importante para a gente fixar esse ideal, essa ideia aí para todos. Max é amante da bike desde pequeno. Aos 35 anos, é do grupo que no final de semana larga o trabalho e sai por aí encarando vários quilômetros de trilhas pela frente. O ciclista acredita na proposta do passeio Primavera. Para cada vez mais, tanto o ciclista quanto o motorista, um respeita o outro. Você acha que falta um pouquinho de educação, então? Sim, eu creio do ciclista e do motorista. Já a Rafaela não é muito adepta à magrela no dia a dia, não. A jovem só encara bike na academia mesmo. Mas, na terça-noite, saiu de casa, pois acredita que o encontro é um grande passo para a conscientização coletiva sobre uma vida mais saudável sem carro. Tem muito mais carro do que antes, então eu acho que... e também promover a saúde, né? Tchau, tchau.